Música Depois eu vejo o meu, volta. Eu acho que o meu não muda não. Vamos lá. Bora. Vamos simbora galera. Eu continuo como um vermelho. É. Bolão. 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 Lembre-se que a gente tem agora gente na área, hein? O cara já tá pedindo lá, ó. Eita, bora. Recompõe. Vem trazendo, vem trazendo. Toquei, toquei. Toquei. Eeeh, desgramado os caras, viu, véi? Ai. Opa, aí. O time é muito ruim, mano. Aí já era, véi. Falta o time que fazer. Aí expulsão. Aí quebrou o time todo, mano. Tem que botar grifo pra poder fazer aquele cruzamento. Aí quebrou o time todo, galera. É, não. Eu acho que foi o estresse de ontem. Foi o estresse de ontem, foi diferenciado. Agora o... Ah, porra. Ó, não segura a bola, não. Eu tentei mandar, eu tentei mandar. Tentei. Aí é foda, porra. Tentei mandar. Porra, tô falando, não segura a bola, não. Eu tentei mandar, o cara adiantou a bola, irmão. Porra, véi. Quando tu erra, eu falo nada. Mas eu tô falando, não segura a porra da bola, não. Mas eu tentei mandar essa porra. Falo toda hora pro cara, véi. Eu falo, mas eu falei o quê? Eu tô tentando tocar, tô tentando tocar. O cara é um zagueiro, fudido. Porra. Toda hora, gente, eu falo, não segura a bola. O cara segura a bola. Eu não segurei a bola. Não segurei a bola. Não segurei, não. Segurou. Não segurei, não. Não segurei, não. Opa, aí o cara faz o que quer. Ah, continue segurando a bola. Continue segurando a bola. Eu não segurei a bola, não, irmão. Eu tentei tocar, como você sempre fala. Ah, eu tentei tocar, ele que não toca. Não é assim que você fala? Ele fala assim, gente. Quando ele não consegue fazer o baile, o jogador é ruim. Olha o cara segurando, olha o cara. Ah, ladrão, vagabundo, descarado, prostituto, estelionatário. A galera gosta da desgraça ali, ó. Faz. Aí, velho, o goleiro pega todas, velho. Valeu, Bela Belota. Valeu, Radestad. Foda. Ah, para os caras é ruim demais, velho. Está indo muito forte. Não é, não. E aí, Lucas, de boa? Valeu. E aí, Lucas. Obrigado aí. Compartilha a live aí. Obrigado pela presença. Você que está aí todo dia, toda noite. É o Chaves FC Gamer, viu? Hoje, o menino aqui não está pipoqueiro não, viu? A galera gosta da desgraça ali. A galera do Twitter, a galera do TikTok, aquele abraço, viu? Galera aí, que está curtindo com a gente no domingão. Então, muito obrigado. Galera, presta atenção. Marcação e zona. Que o cara tem uma presença de... Corra, vá. Corra! Ladrão, vagabundo. Não dá nem para... Boa. Boa, garotinho. Só fazer ladrão. Ah, goleiro do satangosto. Mas, rapaz. Olha lá, eu estou com ele já lá. É ele mesmo, é ele mesmo. E chega junto comigo aí. Vai. Seleciona a pessoa baixa, não. Você está com a pessoa baixa, pô. Estava com a pessoa baixa. Fica nele. Eu estou aqui, não passa. Não passa. Eu estou com a pessoa baixa. Ah, vendo, galera, como é... O nosso jogador é muito duro. Fala. Isso, lá em cima. O cara sozinho, que boa. Bolão, bolão, bolão. Ah, gente. Ok. Ladrão estelionatário. Toquei de novo. Vai me roubar até quando? Com o expulso, viu, galera? Com o expulso. Olha o tanto que a gente massacrou esse cara aí. Olha o tanto. Olha o tanto. É sempre a mesma coisa. Boa, garoto. É isso aí, galera. O cara é liso. O nosso jogador não acompanha. Infelizmente. Vamos ter que trocar jogador aí, viu? Os caras estão cansados. Já não está aguentando, não. Boa. Vou pedir pause aqui. Calma. Calma. Solta, 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 só. Rápido. Rápido, aproveita que eu estou solto. Cheguei, Ju. Boa. Estou lá embaixo. Selecionei. Apê-maria. Calma. Na área. Ih, meu Deus do céu. Galera. Galera. Olha o nosso jogador. Rapaz, vou botar a Sterling aqui. E vamos trocar aqui um... Eu vou botar... Nuxe, ela jogou com S.A. Nuxe jogou com um zagueiro. Não, mas tá... Ó. Vamos com o Buteuf? Bora. Buteuf aí. Joselu jogou com S.A. Vou botar Buteuf aí, galera. Não na posição dele natural. Não, na posição natural é essa. A gente que improvisou ele lá como atacante. Não, ele é meio campista. Então, é. A gente que naturalizou ele lá. Não vai, não. Três contra dois, velho. Ah, não, velho. Que jogo ladrão, velho. Jogo ladrão. Deixa. Porra, velho. Aí é demais, gente. Vem. Opa, esse jogo ladrão, velho. Red Star. Rapaz, não. Ó. Se concentra na... Pode ir. Tô selecionado lá embaixo, mas pode ir. Beleza, beleza. Galera, você não sabe a dificuldade que é isso aqui não, galera. Pera por cima, velho. Ai, meu Deus do céu, viu? É uma pressão louca. Galera, você não sabe a dificuldade disso aqui não. É, Maria do céu. Toma. Ah, não, velho. Tensão, viu, galera. Tensão desgraçada, velho. Passei. Ah, velho, Maria. Esse filho do... Vai, 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 vai. Pode fazer, pode fazer. Vem. 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 Ladrão. Viu aí? Receba. Viu, Melu. Viu aí? Viu aí? José Lu, a diferença. Ó, galera, pra você ver. GG. GG. Valeu. Boa, boa, pô. Você viu, galera? Aqui, pô. Vamos aqui, ó. Ah, é? Bora, 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 bora. Presta atenção, irmão. Presta atenção. A gente tem muito jogo ainda. A gente tem muito jogo ainda. Vem, devolve rápido. Deixa eu segurar. Não vou tocar pra você. Não vou. Toma. Agora eu toco. Rápido. Ave Maria. Termina. Termina. Aê. Vem, vem, vem. Aê, meu Deus. Muito obrigado. Rada, Steph. Não tá contando. Porra. Se a gente ganhar essa aqui, a gente vai pro ponto contra a bola. É, a gente tá com foguinho de dois aí. Galera, mais uma contratação. Quem vai escolher agora é o chat. Galera, vocês percebem que a gente ganhou essa aí na raça aí com um expulso? É mesmo, velho. Oxe, vamos aproveitar pra poder... É, botar ouro ouro. Uma zagueira. Porque depois já entra dois zagueiros. É. Agora o nosso ponta direito merecia, viu? Vocês acham o quê? Vamos ver aqui zagueira. Merecia ir embora. Merecia ir embora. Ó, galera. Qualidade... É... Ouro comum. Zagueiros. A gente não tem opções boas. É, eu acho melhor a gente ir pro ponta. A zaga vai ter que ficar desse jeito. Tá entendendo? Ponta. Savic não é bom. Savic não é bom. É melhor jogar fora. Ele não é bom. Ele vai lá logo no ponta pra ver. Eu acho que é melhor a gente ir com... Com... Com zagueiro... Prata, certo? E vamos tentar trocar o nosso ponta direita. Porque é quem faz jogo. Ó o Boteuf, velho. Boteuf é bom demais. Ainda deu a... Ele que deu a... Foi ele que deu, não foi? Assistência ou não? Não deu. Acho que foi. Vamos ver o ponta direito aqui. Posição. Você quer que posição? Gui, eu acho que é melhor a gente ir pro ponta direita. Ó, tem Ziek. Ziek é uma opção muito boa. Ele tem bom controle de bola. Você percebe que nossos jogadores tem controle de bola ruim? A bola bate, parece uma parede. Gente, sinceramente, eu acho que Ziek seria uma boa opção, velho. Temos Gesal, tem 4 de finta. Temos Kars... Kars Thorpe, nem lembro. É ruim. Trimel. É ruim. Rodri. É bom só por causa do sobrenome, do nome, nickname. Siglio. Não, galera. Gui, eu acho aí a galera que tá aí, eu acho que ficou mesmo pra... Pra CZiek. Vem cá, bichinho, joga MD? Não. Se não, a gente teria colocado ele. Acho que vai ter que ser Ziek. Também acho. Deixa eu tirar aqui... Deixa eu ver aqui, quem é outro ouro comum que tem aqui no time? Valeu pelo GG, mais uma vez aí, viu? Brigadão mesmo. Radas... Radas... Como é? Radas... É... Radas... Errada S.A.S.T. 4418. Ah, velho. Temos Cabela aqui, viu, gente? Tá lembrado de Cabela? Mas não é MC. Acabou de ganhar, hein? É... Cabela joga bem também. Mas eu acho que Ziek. Ziek, é. Ziek. Vai ter que ser Ziek. Vamos entrar então, galera. Mais uma contratação. Ó, galera. O que a gente conseguiu hoje... A gente já trouxe... Na última lá, a gente só conseguiu uma vitória. Na antepenúltima. Na antepenúltima. Já fizemos a noite aqui, já, viu? Concentra. Galera, quando a gente tiver com o time todo ouro. Vai ver, Maria. Não vou dizer show de habilidades, mas que vai ter uma melhora, vai. Eu não entendi a nenhum. Não força essa jogada, não, que não tá dando certo, não. Mas não... Desconcentrou um pouco, mas... Bora, se concentra de novo. Boa, garoto. Abre lá, abre lá. Seleciona o jogador de lá. Abri várias jogadas. Ah, não. Galera do TikTok, tamo de volta, viu? Porra, toquei, velho. Galera, desculpa aí, a live caiu aí no TikTok. Vou cruzar na área de novo. Não, aí não é pra isso, não. Era. Era. Era sim. Era pra eu ter tocado. Ah, não, rapaz. Os caras são muito ruins de cruzamento, mano. Vai tomar banho, viu, velho? Os caras não acompanham, não, velho. Os caras não acompanham, velho. Só deve cruzar quando for com o grifo, tá ligado? Uhum. Bolão. Que pelotinha. Se fizer golaço, se fizer golaço. Se fizer golaço. Bora. Boa, garotinho. Galera, ele tá chegando no TikTok aí. Caiu a live, mas estamos de volta. Caiu, mas estamos de volta. Estamos de volta no TikTok. Que cruzamento, viu? Que cruzamento. Depois clipe aí, viu, Gui? Depois clipe aí, esse belo cruzamento e essa bela jogada. Bora, se concentra. Isso aí. Tá valendo, tá valendo. Não vai não. Acontece, né? Toquei. Vou... Não. Não, não. Ei. Uh! Tupino. 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 Tupino, que isso? Bonito. Tá vendo, né? Tá vendo, hein? Ó como o ataque já melhorou, galera. Ó como já deu uma melhorada. Ontem a gente tava cansado mesmo, velho. Gui. Como é que tá no TikTok aí? Áudio lag, alguma coisa? Áudio tá ok. Não é se a Twitch tá de boa no TikTok também tá de boa. Boa. O cara se assustou, viu? O áudio tá bom aí, galera? Bora continuar concentrado. Bora continuar. Selecionei lá o cara na ponta. Bolão, velho. Bolão. Bolão. Meu Deus. Beleza, beleza. Recompõe, recompõe. Só um jogador. Não fica trocando, não. Lá a ponta, lá. Cuida a ponta, viu? Isso, isso. Cuida a ponta lá. Que eu tô aqui no meio. Ih. Ah, velho, mano. O jogo rouba, gente. O jogo rouba demais, gente. Toquei. Que bola. Que bola, meus amigos. Faz nele. Tá repedido já. Tá repedido. Tá rolando bem, velho. É, mas não vamos se iludir, não. Não vamos se iludir, não. Não se iluda, não. Não se ilude, não. Tá finíssimo. Ô, Kitô. Ô, Kitô. Ô, Kitô. Ô, Kitô. Não aguentou, não, galera. Quando o Kitá, bora fazer uma docinha? É, Kitô. O Kitô, viu? Não aguentou. Pet, 17 e 12. Galera do TikTok, galera da Twitch que tá aí, domingão. Com chaves, deve ser gay, mesmo. Hoje tá rendendo, hein, vira? Hoje rendeu, viu? Mais uma contratação. Finaliza aí, 113. Estatísticas aqui. A gente meteu pressão no cara, viu? Não. Se bem que o cara também chegou com seis finalizações. 113. Ó, galera. Rumo ao... Ponto controle. Ponto controle. Mas é MC. Deixa eu ver. Não tem muito playstyle, não. Ele tem... Mantém a bola perto dos pés. E tem o chute de trivela. É, eu também achei interessante a lateral esquerda, viu? Eu também achei a lateral esquerda interessante. Porque... Cadê? Ó. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer um teste aqui. Galera, lembrando que nossa zagueira, ela volta, viu? Ó. Lembrando que ela tava expulso. E aqui sai o... Quem falou? Pois é, lateral esquerda, nova contratação. Só que a gente perde química. Não, 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 não. Perde química não, pelo amor de Deus. Já tá ruim. Quer piorar a situação? Não, não. Mas aí tem que trocar, mano. Não tem como ter química agora. A gente jogou o tempo todo. Tem outro, não. Sem química. Tem outro, não. Não. É porque é inglês, né? E ele... Não tem outra alternativa, não. Ela tem 74 de ritmo. Ó. Cabeça... Ó. Pra tirar bolas aéreas. Lateral. Ó. Tem chance de manter posto, fazer interceptação. Bota sem ninguém. Galera. Ó. Tem que pegar a LE com velocidade. Um bombote e marcação boa também. Aí Lucas falou, ó. Que tem velocidade. Um bombote. Ela tem aí, ó. Porque o lateral esquerdo precisa de muita velocidade. Qual é a nossa realidade de galerê? Galerê. Deixa eu ver. Galerê. Galerê. Cadê? Ele é inglês. É bateria e uma química certa. Deixa eu ver galerê aqui, ó. Se entrasse no... Ó. Subiria 5 de química, velho. E aí, galera? Seria interessante... Eu acho que é melhor galerê. Eu também acho. Melhor galerê. E é melhor do que o nosso... O nosso aí. E aí, gente? Galerê? Confirma aí. Confirma aí. Ô, Lucas. Eu acho que vai ser melhor a gente trazer galerê. E na próxima... A gente traz... Ó. Porque a gente ganha aqui, ó. Isso já melhora. E ele pega... Ó a química que ele pega, ó. Já dá uma química boa pra Vard. E vou lhe dizer. A gente teria uma melhor possibilidade de entrosamento se Estela entrasse no lugar desse bicho aqui, ó. A gente ia pra 14. E aí, velho? Mas ele é melhor. Mas Estela joga bem, velho. Sei não, viu? Vou botar aqui 28. O Grifo não vai sair agora. Ah, vamos ver. Faz de jogos em geral? Qual é o seu nome na plataforma vermelha? Chaves FC Gamer. Chaves FC Gamer. Pode botar tudo mesmo. Olha aí no... 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 No bio aí do... Do Chaves. Acho que... YouTube? No YouTube não tem lá, não. Tem, sim. Olha aí pra ver. Tem Twitch e o... Instagram, não? Não. Não. Mas se pesquisar... Se pesquisar aí... Acha. Acha. Tem não? Do YouTube? Tem não. Ah, não tem no YouTube não, né? É... Do YouTube não tem não. Ó, e quem puder também, galera, segue aí o Chaves FC Gamer, que é a live dos cortes aí. Manda aí pra... Vou comentar aqui o perfil do Chaves FC Gamer. Manda um comentário aí na live. Aqui é o canal. Eu não sei... Não, tem que... Aqui não. Aqui senão eu vou ter que sair. Não, eu entendi. Vai, manda aí. É, galera, hoje rendeu. Ó, pra quem tava com o time bronze, né? Partiu pra prata. Já tamo trocando todo aí pra ouro comum. Melhor do que... Aqui o canal do cortes da live. Ó, galera, quem puder curtir aí. Quem puder seguir. Não achei, mas vou lá na Twitch. Bota aí o link da da do YouTube aí, pô. Não tem como pôr link aí. Mas bota o que é o... Pra ele achar. Mostra ali pra ele ver. Será que vai? Vai? Acho que não vai, não. Não, mano. Não, mano. Manda assim, ó. Olha aí. Não, Gui. A gente não vai ser agora, não. A gente vai jogar mais uma. Não, vai jogar mais uma. Aqui, ó. Sem link aqui, ó. Só bota o link aí, ó. Lá do YouTube, ó. Ó. Ó, Iguinho lá. O Iguinho achou lá. E aí, Iguinho. Sou eu lá do TikTok. Valeu, parceiro. Segue a gente aí. Brigadão. Vamos tentar botar mais um ouro raro aí nessa bagaça. Vamos tentar aí puxar essa partida aí, galera. E colocar mais um ouro raro. Um ouro raro o quê, pô? Um ouro comum, pô. Um ouro comum, 164. Vai, galera do YouTube. Galera do TikTok, obrigado pela presença. Vou fazer o quê? Do YouTube, pô. Ah. Galera, estamos aí pra mais uma partida aí do rumo bronze ao ouro. Nossa saga que é levar o time do bronze até o último estágio. Participando dos Division Rivals aí no Ultimate Team, certo? Pra quem não tá entendendo, vai seguindo aí o canal do YouTube que a gente tá postando os vídeos pra entender como é. Mas a ideia é simples. A gente começou o time bronze, o time é bom, o time bronze. E a vitória nos dá o direito de fazer uma transferência nova pra trocar por prata comum ou prata raro. E sucessivamente trocar por ouro comum ou ouro. O cara joga, viu? O cara joga. E o nosso time não é dos melhores não, viu? Lembre-se. Ave Maria, galera. Ave Maria, viu? Vai, satanás! Galera, tá difícil, viu? Tá difícil. Valeu, Igor. Valeu, Igor. Obrigadão, velho. A gente se concentrou um pouco aqui. Porque realmente tá difícil. Desculpa o palavreado aí, galera. É porque... Opa aí, gente. É muito roubado, gente. É, gente. Muito roubado, velho. É muito roubo. É muito roubo. Os caras não conseguem, não. É que você vê que o cara joga muito bem. A gente tentou... Isso faz parte, né, galera? Faz parte. Ah, o último cartão vermelho aí. Quem foi que foi expulso? Foi mesmo? Olha, galera. A dificuldade que é pra poder... 2x1, né? Mas tentamos jogar aí... Ó, peraí. É, gente, essa partida foi pegada. Coloca a Glaucia pra bater. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai puxando aí. Encerra. Encerra. Tá por quê? É, pô. Tem 11 horas já, pô. Ah, tá. Para com a galera aí. É. Para aí, galera. Oi. É, gente. Peraí, peraí. Vamos encerrar a live aqui. E aí? É isso. É isso. Hoje, até quem rendeu, a gente ficou ali no Pronto Controle. Amanhã a gente vai trazer mais conteúdo pra vocês. amanhã tentar pelo menos ganhar três pra manter o time mais bonitinho. Galera do YouTube aí que tá acompanhando, que não conseguiu acompanhar na live. Muito obrigado. Valeu. E um beijo. Até a próxima. Não! Gente, eu não vou terminar a live porque eu acabei de lembrar aqui agora. O pacote. O pacote. Calma aí, calma aí, calma aí. Intervia aqui. Intervia aqui. O que foi? O pacote. Ah, é. Vai, abre aí. Ô, galera. Desculpa aí. Eu tive que atender uma ligação aqui. É onde mesmo que foi o pacote? É saindo aqui. É... Roja. É... Pacote... Valeu, Igor. Valeu, galera. Obrigado pela presença. Só vou abrir um pacotezinho aqui. Porque a gente tem que ver essa prévia aí. Peraí o que vem. Ah, é ruim, 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 ruim. Muito ruim, 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 ruim. É... Minguins. Minguins. É, gente. Quase... Valeu, Igor. Fica com Deus também aí, velho. Brigadão. Amanhã a gente vai estar aí novamente 8 horas da noite. E fica ligado no conteúdo do YouTube, que amanhã vai sair o quarto episódio, né? O quarto episódio, né? É porque a gente vai tendo que fazer as edições. Aqui a gente já tá em live. Quem assiste em live, assiste... É, primeiro. Já sabe o que tá... Já sabe o que aconteceu. A gente já tá aqui no nono episódio. É... E aí a gente pede desculpa também nos primeiros episódios. A gente teve uns probleminhas com qualidade de áudio. Mas a gente teve que ajeitar a parte de áudio. A gente teve que trazer algumas coisas. E aí não esquece de seguir a Chavex. Porque quando a gente começar a live, avisar. Você botar ali na notificação. Valeu, Mr. Pingulo. Muito obrigado. Boa semana pra todos. Hoje arrendeu bastante, Gui. Viu, galera? E obrigado pra galera que participou, que mandou o presente. Gui, brigadão aí pela presente sempre. Vai até Ouro Raro ou vai avançando? Vai avançar. É até Ouro Raro. É até Ouro Raro. Depois que tiver Ouro Raro completo, aí a gente pode trazer jogadores... Lembra que a gente tem Dzeko? É... Dzeko a gente tá esperando aqui, ó. Só rapidinho aqui pra vocês lembrarem. Ó. É... Vocês tem Pix? Olha ali, ó. Oi? Tem, tem, tem. Depois a gente vai passar aí pra poder... Direitinho. Viu? A gente passa direitinho aí, deixar direitinho. Mas pode ficar tranquilo. Brigadão aí, velho. Só entrar aí com a gente aí. E ajuda demais. Curtindo. Brigadão mesmo. Aqui, ó galera. É... Lembrando que a gente tirou jogadores especiais. Aqui, ó. A gente tem Dzeko e Grimaldo, ó. Jogador da semana. É inegociável. Mas a gente... Esse Dzeko aí, ele pode chegar até 90. Porque ele é um jogador da Conference League. Tá vendo, ó. Caminho até o mata-mata. Da... Da... Essas duas partidas restantes na fase do grupo. Aí ele pode melhorar mais um overall. Né? Em boa fase. E se classificar para o mata-mata, ele vai ter melhoria de mais um em boa fase. Exatamente. Então você tem que dizer que pode chegar a dois. E veja que ele tem alguns play styles ali, ó. Artilharia. Ele tem o técnica. O chute colocado. O controle de bola. E ele tem também acrobata. Beleza? É um cara bom. Ele tem aí um ritmo de 7x7. Ele não jogou ainda. Mas a gente olhou aí no futebol. É um cara que tá hypado aí. A galera tá gostando. Grimaldo. A gente não chegou a olhar. Grimaldo tá como no futebol? Grimaldo a gente olhou. Tá hypado também. Aí, ó. Gui. Ele tá por volta de 69 mil. Olha o lateral esquerdo. A gente tem um lateral esquerdo aí bom. Mas não pode usar. Um cara desse aí, imagine. Olha o estilo de jogo do cara. O que a gente precisa. Bola parada. Qual é o time de Zeco? De Zeco é o Fenebate. Eu não tô enganado. Não. É o Fenebate? É o Fenebate. É o Fenebate. É o Fenebate. É isso aí. Valeu, galera. Obrigado eu mesmo. Obrigão. Valeu. Galera que ficou no TikTok. Galera que ficou no... Tá aí primeiro. Tá aí primeiro, né? Ficou na Twitch, TV. Muito obrigado mesmo. Boa semana pra todos. Que Deus abençoe aí. E amanhã, 8 horas, estamos aí novamente. Beleza? Valeu, um abraço. Tamo junto. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.